Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para registrar, e aqui no plenário desta casa, o pronunciamento feito pela presidente Dilma no dia de ontem, quando ela ataca a população brasileira ao dizer que nós somos golpistas, portanto os brasileiros são golpistas, e que são moralistas. Se 90% da população brasileira não aprova o governo Dilma, então 90% dos brasileiros são moralistas e golpistas. Como pode a presidente Dilma falar em moralismo se ela presidiu o conselho de administração da Petrobras, destruída pelo governo dela? A Petrobras é o maior patrimônio e orgulho do povo brasileiro, dos seus 100 mil profissionais qualificados, que carregaram uma história, uma história que vem de 60, 70 anos. E nós vemos agora, de repente, sendo destruída pela presidente Dilma, que vem falar de moralismo. Olha, não tem nenhum sentido acreditar mais no que essa mulher fala. Se durante a campanha mentiu o tempo todo para se reeleger, provocou pedaladas, não pagou contas dos bancos públicos, cometeu crime de responsabilidade, e agora vem com esse discurso, para deixar a opinião pública como se ela estivesse fazendo tudo certo e estivesse dizendo a verdade. Nenhuma coisa, nem outra. Nenhuma coisa, nem outra. Tanto é verdade que nós estamos vendo a cada dia que passa a crise tomar conta de tudo de todos. As empresas quebrando, o desemprego chegando ao trabalhador, e mais de um milhão de trabalhadores já estão sem emprego no Brasil, nesse curto período. Ou seja, a crise aumentando cada vez mais, e ela querendo dizer um discurso que a oposição faz isso, faz aquilo. A oposição é o povo brasileiro. 70% do povo brasileiro quer a Dilma fora do governo, porque ela não governa mais, não tem autoridade, não sabe o que é gestão. Se nós pegarmos lá, quando era ministro das Minas e Energia, sob o seu governo estava a Petrobras. Estava a Eletrobras. Destruiu a Eletrobras da sua história, que nunca deu prejuízo. Hoje mesmo está aqui se falando que a nossa Petrobras deve cinco vezes aquilo que é a sua receita. Está devendo. É a empresa mais endividada do mundo. Isso é meio trilhão de reais da dívida da empresa. Que não consegue pagar. Está vendendo os seus ativos. Diminuiu 40% dos seus investimentos. Esta é a presidente Dilma, que vem falar de moralismo e que vem falar de golpismo. Golpismo está no DNA do PT. Desde que o PT existe, tentou tirar governantes eleitos pelo povo. Quem quer tirar o governo Dilma é o povo brasileiro. Na sua esmagadora maioria, na quase totalidade do povo brasileiro. Porque ela não governa. Ela não tem condições de continuar governando. E o país não pode continuar. Sob as mãos de quem? Irresponsável como é? Falante que não se entende bem o que fala. Aliás, ela fala até de golpe democrático. Com o fim do golpe com democracia. Esta é a mulher que governa o país, infelizmente. Chegou ao seu fim. E é o seu fim depois do estelionato eleitoral, que ao iniciar o seu governo, já termina mal o seu início. Portanto, não há razão nenhuma para continuar. Daí é dizer, moralismo é daqueles que só assumiram o poder do Brasil. E no poder estão se recuperando, não só para si, para partidos políticos e campanha eleitoral, como ela fez em 2014.